E aí seus voados, beleza? De hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hort Rapaziada, é o seguinte ó Mano, hoje é dia de trollagem, agora são praticamente nove e meia da manhã E meus amigos, eu tenho certeza que todo mundo aqui em casa deve tá dormindo Porque ontem a gente ficou gravando até tarde, tava todo mundo cansado Só que velho, eu pensei nisso e falei, hoje eu vou acordar cedo E eu vou acordar meus amigos com um mini quadriciclo Mano, chega de enrolação, partiu pro vídeo Porque meu amigo, esse vídeo vai ser épico, mano Meu quadriciclo tá solgando, rapaziada Eu não quero nem pensar na hora que eu acordar a rapaziada com o meu mini quadriciclo Você é mancada Você tá louco, mano Olha a cara só, rapaziada Nove e trinta e nove Nove e quarenta Rapaziada, aqui está meu mini quadriciclo rosa Gente, ele tá só o cano, mano Só tá esse toquinho aqui Então eu vou pegar esse mini quadriciclo Ele é bem levinho, ó É, não é tão levinho não Mas eu vou levar ele no quarto dos meus amigos E vou ligar ele dentro do quarto dos meus amigos E vou acelerar o minizinho quadriciclo, mano Eu, eu não Tô vendo gente aqui Ah, será que alguém já acordou já? Ô, louco Tá fazendo aqui? Tá acontecendo? Vem cá, preciso dizer Peraí Na moral Ah Por que você acordou cedo? Trabalhar, né? Tá fazendo bagulho do Thiago lá? Aham Mano, vamos ver o seguinte Eu vou acordar, rapaziada Ontem ainda dormiu tarde, não dormiu? Nossa, umas quatro horas da manhã, não foi? Foi, mano Ontem a gente dormiu muito tarde gravando, rapaziada Mano, Coronado, você vai me ajudar numa aguia Vai pegar o mini quadriciclo Levar no quarto dos moleque E acordar eles Na mão? É Que? É, leve Não é até um pesado, ó É Aí nós vai empurrando ele na escada Deixa na neutra e já era Hã? Vai ser o primeiro Vamos ver lá no quarto do Renan Do boquinha, lá, lá Na área B Foi, foi Vem cá Boa, boa, boa Vamo, meu filho Não tem pega ali Atrás não tem? Socorro, não tem onde pegar atrás Sério? Não, vamos pegar o plástico daqui Ssss Pera aí, rapaziada Vai arrumar um jeito Foi, 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 foi Ai, meu Deus Que bagulho, que bagulho pesado Ai Puta, que bagulho Mano, já estão me trazendo aqui, rapaziada Misericórdia Eu preferia dormir sem me acordar Nossa, mano, que bagulho pesado Eu pensei que fosse levinho Mas vai, vamo, 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 vamo Bom dia, Dani Bom dia Eu vou acordar os meninos É, ele é antes É, não, todo mundo Não é difícil você trazer Eu também acho Mas depois que ele estiver em cima vai ser fácil Eu ia até ajudar, mas você é tão legal mesmo Ai, tá bom, dono, você é um Você é tão legal Daqui, sua câmera, segura sua câmera, vai lá Ai, segura Aê, pronta Vamo lá Segura, porra, porra, porra Puta, que bagulho pesado Ai, ai, ai É, eu pensei que fosse uma... Nossa, eu tô sem costas Eu também Vamos passar pra lá Não, vamos lá Vixi É, quer que arguei, tudo isso? Eu também acho Olha isso Tira essa, eu não consigo tirar essa mesa É, acho que é melhor empurrar, vai Peraí, eu tô sem... É, bora, bora, bora Não, 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 não É isso Dá uma ajudada aí, Dani Eu não, segura na câmera Meu Deus Vamos deixar o meu pão de travada, Dani Olha o trampo Olha assim, gente Vai Bora Bora Agora vai dar certo Obrigada, Dani Dá sorte Vai, mano, vai, vai Qual que a gente vai? Cosquei primeiro? Vai, não, vai, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá dormindo Vai, vai, vai Vai, já dormindo Amasiado Senhor Vai, vai, vai Segura, segura Que já, já Pantaram ali Ai, meu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Parece que baguia barulhinho Tem misericórdia Tanto Tanto Posso entrar Mano, eles não me passam Vou fechar a porta Pra não acordar os outros É isso 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 Não é bom. Não é bom. Não vai. Não vai. Tá valendo. Tá valendo. Não é possível. Já amou bem nessa hora. Já acabou a carabutinha aqui, filho. Não, filho, não. Deixa eu puxar o fogadão aqui. Não faz isso comigo não, Fabricio. Liga e acelera já. Ele tá morrendo, tá fogando. Uhul. Meu amigo, muito bom dia. Ah, tá de cueca, Renan? Você tá de cueca? Ah, Renan. Bom dia. Tem paz nessa casa. Tem paz. Cheguei, meu amigo. Mano do céu. Só um carro que vai conseguir dele. Vai matar. Vai matar nós aqui. Esse gás. Morreu. Vai acordar um ignossado. Morreu. Ih, me sojou. Mano, que grandeza que você tá acordado. Eu vou acordar agora. Já acordou todo mundo, esses barulhos aí. Mano, que fedor que você tá abrindo ali, mano. Barulho, fedor de gasolina. Nossa, mano, tá um mó cheirão de gasolina aqui, rapaz. Ah, Maria. Vem, 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 vem. Eu vou acordar um pouquinho agora. Vamos. Você não é hora de apertar a gente, não. Eu louco, um avião. Tá cedo, filho. Eu bati antes da porta. Eu bati na porta sem querer. Já tava assim, já. Já tava assim. Puta bexiga. Ah, já tava desse jeito aqui já, ó. Nossa senhora, velho. Se eu fui eu tô de gasolina. Tá com excesso. Não, tá, 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 tá. Tá caindo o gasolina. Eu acho que até vazou ali no seu quarto. Não vai abrir, filho. Carlos. Hã? Só dorme com cueca. Ah, cadriciclo grande da bexiga. Falou que é mini 4x, não passa uma porta? Vai, você só fica. Tá limpando toda a porta ali. Tá limpando toda a porta ali. Maravilhoso. Meu Deus. Deu certo. Ah, olha aqui, Léo. O quê? Ah, não vai limpar. Não, não, não. Olha aqui. Não, já tava, sei. Já tava, né? Não, já tava. Já entrei quase em cima agora. Eu ia ver de Fábio. Certo. A porta veio assim já. Mano, eu vou acordar a boquinha. Fica aqui como você. É isso que eu não vi, meu. Vem, mas vem, 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 vem. Eu não, depois eu mato o gás aí. Né? Caraca, fui eu. Mano. Qual é o escalamento? O que tá aí? É bem aqui. O que tá aí ou foi... Iá? Não sei o que. Mano, o que tá aqui? Oi, perfeito, moleque. Vai entrar. Vai entrar. Peraí. Ah, mas esse é o meu próprio pé. Coitado. Vai ver. Quer fazer o gui primeiro? Ou um pouquinho? Não. O gui? Tá vendo? Mano, acho que não vai passar, né? O quarto aqui é menor, mano. Não, não. Vamos expor. Mas é que nem é menor. Ah, não é menor. Pouca, eu paro de mim, pai. Vai, 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 vai. Pouca, eu paro de mim, pai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 POR FAMIL, FUITO MÚSICA 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 Tchau, tchau